Vem com o Guadalupe, você é contato com o Guadalupe! BugriCast, o podcast da torcida bugrina! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos chegando, hein? Estamos chegando aqui em mais um BugriCast, hein? Hoje, dia 28 de dezembro, vamos aquecendo as baterias para 2023. Fizemos uma live emergencial por causa da história do Criciúma, por causa do problema da Copa do Brasil. Agora estamos aqui hoje, daqui a pouco, ainda está cedo, receberemos Moisés Moura, o técnico do Sub-20 do Guarani, que vai disputar a Copinha daqui a pouco, daqui no dia 2 de janeiro. Falou-se muito pouco de Copinha nas últimas semanas, normalmente fala-se muito mais de Copinha, e nós vamos dar o foco devido aqui, correto, Leonardo? Boa noite, bom estar com você, bom falar com você! Fala, Pezão! Fala, galera que está nos acompanhando! Hoje eu quero começar dando boa noite, além do pessoal do YouTube, para o pessoal do Instagram, que hoje a gente está ao vivo de novo no Instagram. É a segunda live nossa aqui no nosso canal do Instagram, em paralelo com o YouTube. Então sejam bem-vindos, para você que ainda não assistiu nenhuma live nossa, nenhuma entrevista, está convidado a assistir a primeira, e tem as outras aqui no nosso canal. Então se você gostar, vem para cá e assiste as outras, que a gente já entrevistou muita gente legal, né Pezão? É isso aí, na verdade eu vou até pedir desculpa, porque eu sou meio jurássico, então eu esqueci da história do Instagram. O Léo, que é um cara mais das conexões, das redes aí, lembrou muito bem. Então quem está vendo a gente no Instagram, boa noite, estamos testando esse modelo aí na virada do ano, quem sabe no Paulistão a gente faça alguma coisa parecida. Sempre lembrando, os comentários do chat do Instagram, a gente não consegue ver aqui, a menos que o Léo aí pilote duas telas, o nosso switcher, aí o nosso fenômeno da comunicação, aí dá para fazer os dois. Eu já aviso, não consigo. Eu estou com o Instagram aberto aqui, então se receber alguma pergunta interessante, eu repasso por aqui, está aberto. Então eu estou de olho nos dois aqui, no YouTube, no Facebook, no Instagram e na Twitch. Então a gente está em quatro canais. Meu Deus, estamos por todos os lados. E hoje, né, Léo, acho que uma conversa legal, uma conversa importante, falar de Copa São Paulo, a gente sabe da importância dessa competição para o Guarani, de revelar jogadores. A gente sempre acompanhou, né, a base Copa Paulista, gostamos aí de tentar adivinhar quem são as próximas revelações, os próximos talentos. E daqui a pouco a gente traz o Moisés aí, que chegou há pouco tempo no Brinco de Ouro, está liderando aí uma espécie de reformulação na categoria de base do Guarani. E hoje, além de se apresentar, né, nem todo mundo conhece o Moisés Moura, tem um currículo muito legal, ele vai falar um pouco da Copinha, né, contar um pouco aí quais são os planos, o que ele imagina. Dia 2 de janeiro já tem jogo contra a Francana. O Guarani vai fazer a sede da Copinha em Franca, enfrenta pela ordem a Francana, depois o Grêmio, e em seguida o Cruzeiro. Mas não é o Cruzeiro, o Cruzeiro, é o Cruzeiro de Arapiraca. Eu nem sabia que tinha Cruzeiro em Arapiraca, mas desses times eu tenho medo, rapaz. É time novo, viu, Pezão? É um time recente, lá de Arapiraca. E o Guarani tende a passar, né, passam dois por grupo. É um grupo que tem a Francana e o Cruzeiro, que são times que não tem um investimento tão grande quanto o Guarani e Grêmio, mas não dá pra gente bobear, que a gente foi eliminado recentemente pro Serra, né, Pezão? É, eu não lembro bem. Copinha eu tenho uma memória fraca, assim, eu realmente não lembro das últimas campanhas, mas eu sempre tenho uma premissa, assim, o time da casa é sempre encardido. A gente viu aí alguns históricos recentes, aí eu lembro do Batatais, que chegou na final com aquele goleiro gordinho lá, diferente, jogamos ano passado, acho que foi o Kutanabi, acho que foi uma coisa assim, time da casa é sempre encardido, né, e vai ser a estreia, né, nós vamos pegar a Francana logo de primeira, eu fico imaginando como que o Moisés e a comissão técnica reuniram aí material sobre os adversários. Do Grêmio, moleza, né, tá na TV toda hora, Sub-20, Campeonato Brasileiro, sei lá das quantas, mas da Francana e do Cruzeiro de Arapiraca, olha o setor de inteligência, ele vai ter que trabalhar bastante. Eu acho que o da Francana ainda é mais fácil que o do Cruzeiro, porque se eu não tô enganado, a Francana jogou o Paulista Sub-20, né, agora o Cruzeiro é uma novidade muito grande pra gente, é um time novo até pro pessoal lá do Nordeste, imagine pra gente aqui. É, vai ser interessante, né, e os jogos, né, transmitidos todos pela, todos, todos, os três da primeira fase serão transmitidos pelo Sport TV, pela televisão, o que é raro, né, na Copinha são muitos times, muitos jogos, mas vai dar pra acompanhar os três jogos do Guarani e já, quem sabe, aí encontrar as primeiras revelações, né, dia dois, então, já tem compromisso na televisão, vamos acompanhar, né. Ô, Pesão, o nosso convidado já tá chegando por aqui, tô vendo ele acertando a câmera ali. Opa, não tinha visto. Vamos acrescentar ele aqui, olha ele aí. Regula aí, aê, boa noite, Moisés, tudo bem, cara? Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, trocando ideia, falando um pouco sobre essa, essa fase de preparação aí pra Copinha. Legal, cara, prazer em tê-lo conosco aqui e desde já fazer um agradecimento especial à sua disponibilidade, né, o você, comissão técnica, jogadores devem estar aí na reta final da preparação pra Copinha, ceder uns minutinhos do seu tempo aí, é bastante importante pra gente bater um papo e agradecer o Guarani também, que conseguiu aí viabilizar esse bate-papo pra gente trocar uma ideia aí nos próximos minutos e contar um pouquinho do Moisés, contar um pouquinho da preparação do Guarani também da Copinha e o que mais tem por vir. Moisés, eu sou o Lucas e aqui comigo tá o Léo também, nós somos aí os principais aí que tocamos o BugriCast no dia a dia, cara, é um prazer ter você com a gente, viu? Prazer, é um prazer meu, eu acho que essa troca de informações, de saber o que tá acontecendo na base, como é o Guarani que sempre formou grandes atletas, eu acho importante isso que vocês fazem até pras pessoas que realmente acompanham o clube, que torcem pelo clube, o que vem acontecendo na base, que é o maior patrimônio do clube, né? Quer dar seu boa noite aí, Léo? Queria dar o boa noite e já começar com a primeira pergunta que a gente tava curioso aqui conversando antes de você chegar, Moisés, então primeiramente boa noite, mas a gente queria saber como que tá sendo o estudo dos adversários, como o Guarani tá fazendo essa inteligência, esse estudo dos adversários, ainda que a Francana é aqui do estado de São Paulo, disputa as mesmas competições que o Guarani, mas por exemplo, o Cruzeiro de Arapiraca já é um conteúdo mais difícil de se encontrar, e a Copinha sempre tem grandes revelações, grandes jogadores, muitas vezes vindo desses times, underground, vamos chamar assim, como que tá sendo o estudo do Guarani, tanto da Francana, quanto do Cruzeiro, do Grêmio também, mas acho que do Grêmio é mais fácil conseguir esse conteúdo, né? É, a gente já tem tudo preparado, na verdade, a gente vem de dois anos em Portugal, a gente tem uma metodologia, uma maneira de trabalhar, né, que a gente vem já há um bom tempo planejando, então, em questão dos adversários, a gente já tem tudo, tem tudo, de todos os adversários já, tem a material sim, dos três adversários que a gente vai ter nessa primeira fase, o nosso foco nesse primeiro momento foi chegar, foi conhecer os atletas, já que as inscrições já estavam encerradas, então, praticamente, são os atletas ali que vêm do Campeonato Paulista, com algumas ideias, algumas reformulações, vamos dizer assim, porque é claro que é uma competição importante, é uma competição que a gente sabe que a gente vai ter dificuldades, mas o objetivo principal é formar atletas para a equipe principal do Guarani, eu acho que algo que tem que ser bem claro dentro de qualquer formação, de qualquer base, são os seus objetivos, as competições, elas são importantes, mas eu acho que o mais importante é você preparar um atleta para o mais alto nível, e aqui existem vários aspectos que entram nesse contexto que é bom a gente pontuar, então, a gente vai com uma equipe muito nova, a gente vai com jogadores bem novos para se testar, no primeiro momento nosso objetivo, é claro que o resultado ele influencia, o resultado ele é importante porque nós vivemos de vitória, mas na minha cabeça o principal é começar a preparar esses atletas mais novos para daqui a um ano já estar numa situação, numa condição melhor para o objetivo principal que é voltar a colocar atletas na equipe principal do Guarani, então, a gente vem na metodologia de trabalho, na forma de trabalhar, é que a gente acredita, passo a passo, pensando na nossa equipe, é claro que a gente tem todos os adversários já mapeados, a gente já tem todos os vídeos, a gente buscou tudo, a gente tem conhecimento para isso, mas o nosso foco mesmo é nas nossas equipes, é estar potencializando nossos atletas, é lapidando eles, melhorando o que eles precisam na parte mental, na parte técnica, na parte tática do entendimento do jogo, então, o contexto nosso de trabalho, ele vai um pouquinho além apenas da competição. Moisés, deixa eu voltar um pouquinho aqui na sequência, você chegou no Guarani em novembro, é um zagueiro, foi zagueiro na sua experiência profissional, queria que você contasse um pouco, tanto da sua etapa como jogador, algumas experiências no Brasil e no exterior, e esse interesse em continuar no gramado, mas do lado de fora, como treinador, a sua experiência com Portugal, a gente vai falar um pouquinho da escola portuguesa de treinadores também, conta um pouquinho aí dessa, de quem é o Moisés, tanto como ex-profissional de futebol e agora como profissional das comissões técnicas, um treinador. Eu comecei no Vitória da Bahia na década de 90, onde estava entre as melhores bases do país, revelou grandes atletas, comecei muito novo, com 17 anos jogando no Campeonato Brasileiro, enfim, minha carreira começou muito novo e muitas lesões também no início de carreira, fui novo para a Rússia, para o Spartak Moscou, passei anos lá, voltei para o Cruzeiro, estive no Flamengo, Portugal, depois estive no Braga muito tempo, como atleta e depois retornei como treinador, joguei na China, na Catar, encerrei minha carreira em 2013 na Portuguesa, então tenho um pouquinho de experiência em questões culturais, que isso nos engrandece muito, acho que isso é importante, passei muito tempo fora do Brasil, joguei em grandes clubes no Brasil e mesmo antes de encerrar a carreira eu já tinha planeado, já tinha ideia do que seguir depois que encerrasse minha carreira como atleta, encerrar os 35 anos devido a compressão medular, coloquei uma placa na cervical e aí mas também já estava no final da carreira minha preparação ela foi um pouco diferente do habitual eu desde 2014 desde 2015 eu tenho uma relação muito próxima com o presidente do Braga já existia a possibilidade de iniciar um trabalho lá logo pós carreira mas devido a alguns problemas familiares tratamento do meu filho ele sabia que eu não poderia ir eu só sairia do Brasil depois que estivesse tudo ok e que os médicos desse realmente o aval para que eu pudesse seguir a gente sabe que esse início eu teve que ir sozinho então tem essa questão familiar que foi o motivo que eu voltei para o Brasil e a minha preparação ela foi um pouco virada pelo que eu sempre observei eu sempre fui um atleta que a maioria dos clubes eu fui capitão eu estive ali entre as lideranças sempre fui um cara que questionei muito busquei algumas situações que pudesse me favorecer ou não ou retirar como futuro treinador então algumas referências boas como o Jorge Jesus trabalhando junto em Portugal o Paulo Tuari que é uma grande referência em questão de gestão que eu tenho tenho contato com ele sempre e aí eu comecei a me preparar praticamente para começar em Portugal mesmo fiz seis anos eu tenho os quatro níveis da CBF tenho a licença prova da CBF tenho dois níveis da UF fiz muitos cursos de gestão de pessoas gestão de conflitos PNL então acho que é uma área que eu acho que é pouco explorado ainda pelo treinador eu acho que o treinador ele vai muito além do campo principalmente essa questão da gestão nós estamos lidando com pessoas e o futebol ele te dá algo que pouquíssimas profissões ela te dá ela te dá a todo nível de 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 né que vim de baixo comecei a ganhar dinheiro novo então enfim há pessoas que estão preparadas outras não então você tem que lidar com pessoas a torcida a imprensa as informações são importantes que fazem parte do mundo então acho que você tem que como treinador tem que entender todo o contexto tudo que envolve o futebol né então essa parte eu procurei me preparar muito né junto com os cursos do 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 futebol é busquei também não que eu criei uma linha que eu queria eu queria a minha ideia de jogo e enquadrar tudo que que pudesse dentro dessa ideia eu não fiz estágio com treinador porque eu tive estágio durante 20 anos então é exatamente por que e como que o Jorge Jesus trabalha é o Paulo Torre e outros treinadores que eu passei é eu não queria ter mais referência porque para mim a diferença é realmente a sua ideia sua ideia de jogo é o que que você pensa se eu fujir disso eu vou buscar sempre dos outros automaticamente sem portar andando atrás então é 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 da transição de atleta para 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 treinador que essa preparação foi um pouco diferente é quando começou a pandemia tive a o convite do presidente do Braga para 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 iniciar no sub-20 é como treinador meu filho tinha acabado de ter alta do 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 médico então foi um momento difícil mas que automaticamente ali eu poderia iniciar fui para Portugal fiquei dois anos lá e fiquei sozinho durante dois anos minha família aqui meu filho precisou de voltar tomar medicamento então meu retorno foi por causa disso é mas é o principal é que eu o futebol onde quer que você esteja você tem que estar preparado para a sua realidade com a ideia própria com a metodologia com tudo que a gente traz a gente está tentando colocar isso em prática aqui no sub-20 Moisés é antes do Léo fazer a pergunta você está falando assim pelo menos para mim é música para os ouvidos porque hoje eu acredito que o futebol ele não é mais jogado com os pés ele é jogado muito com a cabeça então e não é a cabeça tática não é só a cabeça do posicionamento é o psicológico para saber lidar com situações favoráveis saber administrar o favorável saber recuperar o desfavorável em 90 minutos vai ter alto vai ter baixo vai ter equilíbrio então assim acredito que essa sua experiência vai engrandecer muito o desenvolvimento não só técnico não só tático mas psicológico intelectual emocional dos jogadores do Guarani então eu acho que muito mais do que um treinador eu acho que nós estamos trazendo aí para o Guarani e tendo a oportunidade de vivenciar um cara que vai ajudar a formação profissional desses atletas não de forma completa não só o cara sabe chutar com a direita com a esquerda sabe ir e voltar sabe fechar a diagonal sabe posicionar o primeiro e segundo pau hoje o futebol não é mais só isso é muito além do técnico e do tático Léo manda bala você falou muito do Braga e o Braga hoje é uma das principais escolas de treinadores estão saindo treinadores atrás de treinadores para o mundo eu queria fazer uma pergunta voltada a essa cabeça do futebol europeu o que a gente consegue implementar no Brasil o que você vê que é possível fazer aqui porque a gente sabe que as estruturas tudo é diferente mas seria esse um primeiro passo também para o futebol brasileiro no geral começar a avançar uma mudança de mentalidade sim eu acho que esse é o princípio na verdade eu acho que o futebol brasileiro ele está caminhando para uma profissionalização que a gente não viu nos próximos anos ainda está começando mas eu tenho confronto que isso vai acontecer e esse é só esse caminho não tem outro em relação ao Braga joguei muitos anos em Braga tem que ter uma história no clube vi o clube crescer como atleta e agora mais ainda depois de todo o trabalho que o presidente do Braga a gente tem que salientar isso que fez hoje o Braga junto com o Ben Spica são as melhores bases que tem no futebol português e uma das melhores da Europa em termos de estrutura física já passou o porto já passou o esporte tanto é que o grupo dos catars do PSG eles compraram 22% agora das ações do Braga somente para saber como é que funciona essa questão da formação de jogadores e treinadores e é esse que é o ponto que eu acho que o Braga ele cresceu muito ele saltou muito a frente que é o que essa foi a ideia e por isso que eu me preparei para começar em Portugal e começar no Braga porque eu tenho uma relação muito próxima com o presidente é um formador de atletas o Braga hoje ele não tem a preocupação de ganhar os campeonatos nacionais de base porque qual é a ideia no sub-19 eu despeguei os últimos dois anos com jogadores de 16 anos 17 anos eu coloquei puxei um garoto de 15 anos que tinha acabado de chegar da África que nunca tinha feito uma partida profissional puxei ele do sub-15 para o sub-19 há dois anos atrás conseguimos colocar ele em um ano na equipe profissional se tornou o jovem mais novo da história do futebol português a estrear no campeonato nacional profissional a fase igual na equipe profissional e a jogar uma competição europeia o Roger que hoje está entre os jovens mais valiosos que tem hoje no mundo então assim as competições que o Braga hoje disputa ele disputa com jogadores mais novos tem uma equipe B que disputa a terceira visão que é lá português os jogadores mais velhos ali tem 21 anos então isso o que acontece aqui nós estamos falando de formato letra de colocar ele para competir realmente no nível acima é antes e aqui tem todo um trabalho por trás de captação dos atletas mas o treinador ele não tem aquela obrigação de ganhar o campeonato então durante os dois anos que a gente teve lá eu sei que 15 atletas da base foram para o profissional hoje a base da equipe principal do Braga tem pelo menos 12, 13 atletas ali as últimas vendas do Braga vendeu na última janela um central por 20 milhões de euros é a maior transação do futebol em termos de Portugal vendeu o trincão para 31 milhões de euros por Barcelona e outras vendas menores de 5 milhões 7 milhões então existe um direcionamento e melhor ainda o que aconteceu começou a formar treinadores porque nada melhor do que você ter um treinador que passou pela base que conhece aquela base que conhece a metodologia na equipe principal então essa linhagem ela está completamente feita e aqui nós temos referências de treinadores como a Abel Ferreira praticamente ele começou na equipe B do Braga depois foi o primeiro passou pela equipe principal foi para a Grécia depois treino para o Almeiras a metodologia de trabalho é o do Braga é como eles trabalham o Rubio Amorim hoje que está no esporte de Lisboa o esporte pagou 10 milhões de euros a multa dele tem 37, 38 anos e muitos deles que passaram pelo Braga depois deram o salto para equipes maiores como Jorge Azul Paulo Fonseca Leonardo Jardim e muitos outros então é uma ideia que eu acredito que eu vi de perto como atleta vi de perto como que se faz qual é a metodologia toda do clube para poder formar atletas e realmente conseguir fazer com que esses atletas não cheguem em cima mas permaneçam em cima que é o mais difícil então é um pouco mais complexo do que a gente imagina mas é a junção de muitas coisas básicas o básico bem feito uma ideia um direcionamento eu acho que é isso que faz enquanto a gente ficar atrás da solução mágica isso aí esquece porque isso no futebol isso não existe então as pessoas que estão à frente do futebol da base realmente elas que são o espelho da estrutura toda então quando a gente fala de uma base seja de qual clube for se ela é boa é ruim quem está direcionando ali seja os treinadores seja os supervisores seja o diretor é a partir daí que as pessoas realmente são distribuídas então acho que não é difícil você organizar uma base agora mais importante do que ter bons campos boa estrutura que é importante é você ter pessoas capacitadas para liderar seja em campos atletas seja tendo direcionamento por trás seja exatamente com clareza qual o objetivo realmente que o clube tem mas é isso vou falar a verdade para você se deixar nós vamos até meia noite hoje porque essa conversa para mim é espetacular é tudo o que a gente gostaria de ver para o Guarani principalmente porque o brasileiro é o curto prazo e a gente sabe que o trabalho de base é tudo menos curto prazo você acabou de contar trabalho de 2, 3 muitos anos para chegar em 15 atletas vindo da base no elenco do Braga mas agora uma pergunta que eu te faço você fez base no Brasil claro no Vitória você contou o seu começo agora está num outro lado como uma experiência internacional vendo como o trabalho de base é feito num país de referência como Portugal e no Braga que é uma das principais referências na formação de treinadores eu não vou te perguntar quais são as diferenças porque são contextos diferentes você fez nos anos 90 hoje o futebol tem outra legislação tudo mudou dentro do futebol brasileiro mas o que você acha que são as melhores ou maiores lições que você teve lá em Portugal você fala poxa aqui no Brasil eu tenho uma oportunidade porque ainda não chegamos lá ou ainda não estamos lá rapidinho só pra complementar a gente fala poxa o técnico estrangeiro agora está muito comum no Brasil português e tudo mais mas poxa por que não um brasileiro com experiência como você em Portugal pode agregar tanto quanto eu sou um grande defensor de treinadores estrangeiros mas não o treinador mas o conhecimento estrangeiro se for um cara brasileiro que vai ter facilidade de língua vai ter aquela forma de se comunicar com os jogadores melhor então assim como um brasileiro foi lá aprendeu voltou e falou cara eu tenho oportunidade aqui e aqui como é que você junta tudo isso olha eu eu penso de uma forma diferente do que o habitual a gente escuta muito dos treinadores do que a gente vem escutando muito no Brasil eu tenho uma opinião um pouquinho diferente porque eu sempre analisei com a minha cabeça com a minha visão se todo mundo está falando uma coisa eu tento analisar mas e se tiver algo aqui que ninguém está enxergando então eu vejo o futebol brasileiro de uma forma que para mim é muito clara direcionamento né então primeira coisa a gente quando a gente fala a gente acha que está tudo errado está tudo errado a base o futebol brasileiro é outro mundo é outra realidade a gente não pode comparar eu venho de lá eu conheço como que é tem muitos defeitos a gente acha que é um paraíso aquilo lá mas não é eu cheguei em portugal através do presidente então se você me perguntar é se eu fui lá para aprender para colocar o que eu tinha de experiência como atleta com a minha preparação e pegar o que tem de bom e deixar o que tem de ruim porque isso lá também tem a gente acha que é tudo bom mas não é como no Brasil tem as coisas boas as coisas ruins se a gente pegar bem rápido aqui quando a gente analisa o Brasil a gente esquece que dependendo do ponto de vista a gente vê isso em outros países porque é um ciclo a gente pega a Itália a Itália foi campeã em 2006 e ficou de fora de vários mundiais já dois ou três se não me engano dois pelo menos dois consecutivos e não está tudo errado na Itália a Alemanha foi campeã em 2014 há duas copas do mundo já que não se classifica e nem por isso está tudo errado Portugal tem os melhores teoricamente porque eu também tenho a visão um pouco diferente que essa questão de se é melhor ou pior eu não vejo nacionalidade tem que dar valor quem faz um bom trabalho quem tem resultado independente de nacionalidade ou não então Portugal com um equipe com muita qualidade também caiu isso quer dizer que é bom que é ruim não porque o futebol às vezes você pode fazer tudo correto e é um jogo o resultado pode não vir por várias situações às vezes você faz as coisas erradas e tem um resultado então eu tenho muitos pés no chão para às vezes se eu tiver um resultado favorável mas que não ocorreu da forma que deveria para mim não me iludir e da mesma coisa se não tiver o resultado resultado final do jogo nem sempre está tudo errado então a gente vê hoje o futebol brasileiro continua a gente pega muito a questão dos melhores do mundo a gente não tem já há um bom tempo mas o Brasil continua sendo um país com mais atletas disputando a Liga dos Campeões na Europa a gente continua exportando muito atleta a gente continua fazendo muito atleta porque a gente tem referência sempre de um do primeiro do segundo do terceiro eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho mais a mente para isso a gente tem muito mais jogadores hoje na Europa do que antigamente na Premier League enfim em um contexto maior eu acredito que o problema é que quando a gente quando o resultado não vem e o Brasil ele é assim o resultado final vai dizer se você é bom ou não né até porque a gente tem que entrar num contexto em que não só os treinadores se preparar e aí eu acredito assim pega experiência como atleta como eu estive aqui no Brasil a preparação do treino como você encara o futebol tem que ser diferente do que da minha época eu vi alguns treinadores fazer né então o futebol isso eles estão à frente quando eu falo eles não estão os portugueses a gente a gente vê e já tem muitos treinadores brasileiros também fazendo isso a gente tem que dar mérito àqueles que estão realmente fazendo né então assim quem que está contratando os treinadores quem está fazendo a captação dos atletas esses também tem capacidade para entender futebol porque a gente não pode jogar tudo do futebol brasileiro nas costas do treinador ou não eu acho que é um contexto muito maior né então assim o resultado é o que vai dizer um treinador se ele não tiver três jogos quatro jogos não teve resultado as coisas já é mais fácil trocar uma cabeça do que 20 mas eu acho que não é a questão de trocar é a questão de ter um entendimento maior em quem está contratado porque também eu acredito que essa onda de treinadores treinadores estrangeiros no Brasil tem um lado positivo como tudo na vida tem um outro lado que também vai demonstrar que eles são diferentes como nós somos né os treinadores são diferentes eu não vejo nacionalidade eu prefiro fechar para a minha cabeça porque eu imagino não olhando para a nacionalidade se o cara está trazendo algo de bom para o nosso futebol se o cara é estrangeiro se é isso não importa quem seja se ele é capaz eu tenho que melhorar a minha visão o meu motor de jogo a minha ideia de jogo para ganhar dele seja brasileiro ou seja estrangeiro não me interessa quem é que vai estar do outro lado então a ideia que eu tenho é o seguinte eu tenho que seguir eu tenho que ter uma ideia própria um trabalho com direcionamento a partir daqui eu consigo realmente ir ajustando de acordo com a realidade eu venho eu venho de uma realidade completamente diferente o Braga tem todo esse futuro do mundo o Guarani me dá tudo o que eu preciso realmente para me formar um atleta agora as pessoas que estão à frente que tem que entender esse contexto e que estão preparados para formar um atleta a gente ficou muito acostumado que o atleta brasileiro ele é capaz de decidir de resolver sozinho então quando a gente fala de formação vamos dizer assim um atleta fui atleta e isso me dá uma bagagem muito grande junto com a preparação que eu fiz não é porque eu sou ex-atleta que eu tenho mais entendimento que os outros porque um atleta outra coisa é você liderar um grupo se eu conseguir juntar essas duas partes estudar realmente entender de gestão fazer os cursos que tem para o treinador abrir a mente junto com a experiência que eu tenho como atleta aqui é o melhor dos mundos então aí a gente consegue ter um direcionamento um atleta para ser formado a gente esquece que ele tem quatro pontos fundamentais que é a parte técnica que é dele a parte tática estratégica é do treinador para fazer ele entender o jogo e quando a gente fala de tática estratégia com a base a gente fala ah não o atleta da base não pode ter isso tem que ter porque é isso que ele vai ter lá em cima tem que tirar a criatividade dele sem tirar a condição que ele tem do improviso que o brasileiro tem a parte física que é fundamental hoje no futebol a gente sabe disso e para mim a principal delas que é a parte mental essa parte se você não estiver bem nela você pode estar bem nas outras treinidades que ela não anda por que eu falo isso porque um jogador da base se ele não for preparado bem a parte mental e a parte mental envolve hoje muito mais coisas que na minha época é o empresário a questão do contrato a questão do patrocínio hoje que um galo de 13 anos já tem da Nike disso, daquilo é o contrato muito novo então todo esse contexto se ele não tiver a preparação ele vai se perder em cima por que? porque quando você passa para uma equipe profissional lá você tem o fator externo que é a pressão da torcida com 60 mil vai ano ou não se ele jogar mal você tem um vestiário que você vai começar a encontrar jogadores de 35 anos de 30 anos e tem mais diferença ou não é um contexto completamente diferente e aqui se ele não estiver capacitado para suportar tudo que envolve ao redor ele pode ter a qualidade que for que ele vai se perder em algum momento então existe é muito mais é mais delicado do que se imagina então enquanto a gente não tiver essa mentalidade que tem que fazer a junção disso tudo para se criar realmente atletas que cheguem ao profissional mas que se mantenham então acho que é mais ou menos por aí e assim Moisés desde o ano passado desde o final do ano passado aliás do ano passado não né desse ano vem se falando da integração da base com o profissional o Guarani está querendo criar uma mentalidade única vamos chamar assim que nem acontece em outros países o Barcelona tem essa mentalidade outros times que vem desde a base a mesma mentalidade para chegar no profissional e jogar daquela forma eu queria entender hoje da sua visão como está essa integração da base com o profissional como está esse contato seu com o Mozart com o Pastana essa relação e continuando nessa visão possivelmente vários jogadores da base vão subir para o profissional o Titi é um exemplo que vem se falando há alguns anos voltou para jogar o Paulista sub-20 mas a tendência é ser integrado no elenco profissional talvez depois da copinha com isso vou puxar a pergunta do Felipe Sobreira também que é como que o Guarani visa captar novos atletas fazer peneira vai ter olheiros pelo Brasil tem essa visão de captar atletas de times menores da copinha para preencher essas lacunas de jogadores que vão subir para o profissional como que está essa relação profissional e base no Guarani hoje eu assim desde a minha chegada que foi diretamente contato com o presidente posso falar que agora não tem problema nenhum cheguei em julho e aí devido a minha família que não foi comigo e meu filho voltou até um processo que precisava de tratamento mais próximo decidi que ficaria seis meses em casa enfim aí estive com alguns presidentes de alguns clubes que estavam na série B que me fizeram convite eu queria estar um pouco mais com a família e quando apareceu a situação do Guarani me chamou a atenção que eu conseguiria realmente trabalhar primeiro num clube formador que já revelou grandes nomes e nesse momento eu conseguiria estar um pouco mais próximo da minha família então com essa essa condição que o presidente me propôs de poder ter o trabalho que realmente eu acreditava no sub-20 né e é o que a gente vem fazendo isso me atraiu para vir em relação a questão de captação em relação a essa parte que abrange um pouco mais eu acho a questão da diretoria da base o diretor o coordenador técnico que eu acho que é por aí que tem que seguir a linha o que eu puder fazer para ajudar com ideias se me for pedido essa opinião para poder ajudar o Guarani eu fazer mas eu acho que até agora eu estou aqui há dois meses preparando só a questão da copinha a gente já já mudou um pouco do que seria o elenco a gente está eu acredito que a gente teve algumas mudanças vamos colocar jogadores novos 2005 2006 para jogar 2004 porque é o objetivo é colocar esses jogadores para se testar e a gente sabe que às vezes o resultado pode até não vir mas a longo prazo ele vem porque esse atleta daqui a um ano ele vai estar preparado com 17, 18 anos para estar na equipe profissional não só para chegar mas para se manter então a gente a gente vai com a equipe mais nova a gente percebe que os garotos estão muito empolgados com a nossa ideia do que a gente vem trazendo para eles a questão de captação eu tenho uma ideia de como que realmente eu acho que poderia ajudar mas é uma área que eu acho que tem tem um diretor tem um assiste tem um pessoal que já 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 tem um processo que ainda não foi conversado comigo como que funciona essa captação do Guarani eu não posso falar muito bem sobre isso mas com certeza eu acho que a captação ela é tudo eu acho que tem várias formas de você buscar atletas eu acho que há locais que são muito mal explorados aqui no Brasil e porque são estados que a gente acha que às vezes não tem um clube um clube de nome um clube que seja na primeira da submissão do capital brasileiro mas é aí que está a oportunidade porque são atletas que estão ali com muita qualidade para sair para uma equipe como é o Guarani então acho que tudo eu acho que seja no futebol e nós estamos falando de uma empresa seja em qual área for eu acho que a comunicação ela é toda a comunicação toca de ideias as ideias vão surgindo e tem um direcionamento eu acho que o principal é ter um direcionamento como que vai ser o trabalho de 15 do sub-17 do sub-20 para chegar na equipe principal como que é essa captação eu acho que tudo parte de uma organização e um direcionamento que é necessário ter isso é o que em conjunto as pessoas têm que estar conectadas porque se esperar uma pessoa só eu acho que esse é o problema a gente espera sempre nos clubes uma pessoa mudar toda a estrutura e às vezes esse é o problema que a gente quer mudar de baixo para cima e aqui a gente esbarra em muitas coisas eu tenho muito é muito cuidado para não ultrapassar uma barreira para daqui a pouco as pessoas estarem imaginando que eu estou querendo fazer já entrar no ar de outra pessoa ou outra função então eu tenho muito cuidado a respeito disso e o momento agora é preparar foco nessa copinha e o objetivo é terminar a copinha e se puder dois, três atletas já estarem ali com o outro a respeito da equipe principal é muito bom o contato que eu tenho tido com o Passana com o outro com o staff do profissional é o melhor possível a gente está sempre se falando então assim está bem bem tranquilo o ambiente de trabalho eu acho que tem que ser assim eu acho que só quem ganha é o Guarani e o objetivo não é só começar é que as coisas se estendam por um longo tempo e que o Guarani realmente resgate o que sempre foi o principal do clube que é revelar grandes jogadores eu espero um dia o dia que eu sair do Guarani e deixar algo de bom possa seguir em frente Moisés dá uns spoilers para a gente antecipa alguma coisa porque nós estamos com pouca informação sobre como o Guarani vai para a Copinha a gente acompanha aqui o trabalho de base a gente conhece muitos jogadores de nome a gente já transmitiu alguns jogos do Paulista Sub-20 mas a gente ainda não sabe exatamente se você puder claro a gente viu já muitos times divulgando lista de inscritos quem são os jogadores acho que você já deu uma informação muito importante o Guarani vai para uma Copinha Sub-20 com jogadores de 18, 17, 16 anos então acho que isso é uma coisa para o pessoal levar em conta que a diferença física de um garoto de 16, 17 anos para um de 19, 20 é muito grande não estamos aqui criando desculpa caso o Guarani não ganhe os jogos mas é uma decisão de formação de jogadores para o futuro ponto é uma parte da nossa estratégia e vida que segue mas a gente lembra por exemplo nós chegamos a ver o Biel lateral direito o Ian Henrique e acho que o Henrique lateral direito também o garoto que jogou Sub-17 muito bem tem ótimas referências dele nós vimos o Kaique centroavante novinho de tudo que veio de Santos além dos o Albino lateral esquerdo o Albino lateral esquerdo além de Tel que a gente já viu muitas vezes atacante o Felipe Crisman que a gente escuta falar que está entre os profissionais não sabemos se vai jogar Copinha tenta dar um apanhado dentro daquilo que você puder por favor não precisa dizer escalação do time titular não é isso mas assim quais são Nicolas atacante quais são os garotos com os quais você tem trabalhado e está focado na Copinha já para a gente se acostumar com alguns nomes para mim não tem problema nenhum eu assim até isso é bom para os atletas é bom para o Guarani é bom para as pessoas que acompanham o Guarani entender o que está sendo feito então se tem algo que a gente é muito transparente muito tranquilo porque a gente acredita muito no processo que a gente faz então assim a primeira coisa é que a gente vai com a equipe nova agora a gente vai para ganhar você não tem a dúvida que se tem algo que está no meu sangue o que eu disputo é para ganhar não tem desculpa a gente vai com a equipe nova mas a gente vai para para chegar o mais longe possível não sei se você não tem a dúvida os atletas entenderam isso a gente tem atletas novos como você falou o Kaique mesmo é um atleta que com potencial futuro é claro com muitas coisas para corrigir porque eu volto a falar a gente se apega muito à qualidade técnica e tem outros outros fatores que são fundamentais para quando esse atleta bater na equipe profissional ele não volte ele fique então esse é o cuidado que a gente tem o Kaique é 2005 não é? 2006 2006 caramba então provavelmente não jogaria mas é isso que a gente quer a gente quer o que? testar esses atletas o mais novo possível a gente tem tem o Rafael a gente tem o Nicos o Tel tem o Eliseu a gente tem tem o Zamboni que é um central também 2005 então Calossi que é um lateral esquerdo também 2005 o Ian 2005 como você falou com o Biel o Albino o Alvino a gente tem o Luizão também que é um central 2005 tem o Pedrinho um volante também que se eu não me engano 2004 temos o Vitinho o Tardelli ali que são são meias também com qualidade assim como o Couto o Daniel a gente tem peças eu falo isso porque a gente não tem uma equipe titular eu acho que esse é o principal que eu passo pra eles eu acho que nessa idade eles tem que entender que eles eles estão no grande clube independente dos minutos que eles jogarem eles estão no grande clube com o objetivo de chegar à equipe principal então eu acho que o princípio é esse a ideia a ideia é essa a partir do momento que a gente começa a trabalhar com jogadores da base em que você é titular você é intocável que a gente começa a passar uma mensagem pro atleta que inconscientemente pela inexperiência dele ele já começa a não não trabalhar como deveria aspecto mental aspecto até físico tático que a gente pede então se tem algo que a gente é muito rigoroso é nisso todos eles são iguais às vezes quem decide um jogo é quem entra na segunda parte então às vezes estrategicamente a gente trabalha a equipe toda na mesma ideia então todos eles sabem exatamente o que é preciso fazer então de acordo com o campo que tem vários fatores que influenciam nessa época que é chuva o campo pesado se o jogo é mais leve ou não se vai entrar na primeira parte ou na segunda de acordo com o que é a nossa ideia são jogos de dois em dois dias então a gente sabe que existe um grupo que vai um grupo que é um grupo bem novo mas a gente vai pra ganhar os jogos a gente vai pra competir no mais alto nível e o principal é preparar eles pra daqui a pelo menos um ano um ano e meio tem atletas na equipe principal não subindo pra voltar pra jogar no júnior mas sim pra se firmar porque esse é que é o principal objetivo do clube e a gente eu acho que é bom frisar porque não se faz um atleta em dois, três, quatro, cinco meses esse é o ponto a gente eu acho que a gente cria muita expectativa muito grande num espaço curto de tempo e não existe milagre nós estamos falando de muitas correções de situações que de repente era pra ter sido feito um pouco antes mais novo em que chega no júnior é um funil que tem que ser tudo muito rápido então a equipe vai forte a gente vai com a equipe nova mas bem competitiva e alguns nomes podem surpreender vocês não tenho dúvida disso só antes do Léo pular aí eu lembro que no final da série B alguns desses você falou do Luizão o próprio Ian treinaram já com os profissionais o próprio Rafael Casabranca jogou a última partida com a Chapecoense então como você falou ainda não é a realidade deles estar com os profissionais mas também não é um mundo completamente desconhecido por alguns deles já teve ali um convívio um vestiário uma concentração no caso do Rafael então acho que o trabalho está sendo feito de longo prazo pensando aí no futuro desses garotos e do Guarani também muito bom muito legal vai lá Léo daqui a pouco a gente encerra senão seis da manhã vai nascer o sol nós estamos falando aqui de base não é nenhuma pergunta é só agradecer essa conversa porque assim é uma visão de futebol de base muito legal a gente eu e o Pezão aqui nós somos apaixonados por futebol de base eu narrei jogo do Paulista sub-20 do Guarani esse ano a gente está sempre acompanhando e ver essa visão que você traz da base e a perspectiva que eu tenho de um futuro para o Guarani com cada vez mais atletas surgindo recentemente teve aquela copinha de 2019 que revelou o Davó revelou o Bidu que foi apresentado no Corinthians revelou vários jogadores e aí o Guarani conseguiu o selo de clube formador e agora eu vejo com bons olhos essa conversa porque é uma outra visão que a gente tinha há poucos anos o Guarani vem profissionalizando cada vez mais o setor de base e pensando no futuro e uma coisa que para finalizar o meu raciocínio que eu gosto é de ver jogadores mais novos atuando em categorias superiores mesclando com jogadores da categoria mas é algo que eu gosto e desses jogadores que você citou por exemplo a gente viu o Ian viu o Theo e são jogadores que nos agradam muito o Ian inclusive ganhou o prêmio de melhor jogador na partida que a gente cobriu contra o Paulista de Jundiaí então é legal essa mudança de visão que a gente está tendo a gente até então tinha uma visão a gente aqui como torcedor uma visão muito amadora que o jogador chegava jogava copinha deu certo só para o profissional não deu vem uma outra leva e o que você trouxe para a gente é que os jogadores vão ser trabalhados aos poucos até chegar ao profissional eu acho importante quando a gente fala de atletas nós temos um grupo de atletas mas eles são completamente diferentes um do outro um pega a informação mais rápido outro não às vezes tem mais qualidade demora um pouco mais de perder o jogo ou não então se perde muito atleta por quê? porque chega na cidade de júnior e de repente vai numa competição numa copinha vamos dizer assim e não vai bem então a gente já rotula aquele atleta que já não serve e daqui a um ano ele aparece em outro clube e daqui a pouco está na seleção então às vezes por essa precipitação de às vezes falta um ajuste lapidar um pouco mais algum ponto desse atleta que precisa para realmente chegar no profissional e fazer a diferença passa despercebido então quando eu falo desse trabalho porque eu acho que tem que ser assim acredito e venho de uma base de uma estrutura de um clube que trabalha assim e é lógico é tão básico é tão simples que às vezes a gente ignora nós estamos falando de um jogador de 17 anos ele vai plantar São Paulo às vezes se não tiver um resultado resultado de jogo que é o que todos olham favorável mas esse atleta já está com um pouco mais de experiência com um ano de trabalho imagina um ano esse atleta sendo lapidado subindo profissional descendo ele é outro atleta já na próxima copinha com 18 anos ainda então nós estamos falando de um atleta que de repente daqui a pouco tem 5 atletas na equipe principal com 19 anos com 20 anos então é justamente isso eu estaria aqui enganando vocês que se ah não depois da copinha vai ter 5 atletas pronto para jogar na equipe profissional eu acho que não é por aí eu acho que aqui está a questão eu acho que tem que ser um trabalho sólido e o principal que isso não aconteça esporadicamente agora daqui a 5 anos eu acho que tem que ter uma ideia dos jogadores que vêm já do sub 13 do sub 15 dentro de uma ideia do que o Guarani realmente representa do que quer fazer principalmente os atletas se identificarem com o clube que eu acho que isso está faltando um pouco nos clubes no Brasil é o atleta querer realmente chegar no profissional do Guarani jogar para a torcida do Guarani eu acho que é resgatar isso e eu acho que por mais que isso aqui em Portugal em qualquer lugar que a gente fala muito dessa nova geração é assim eu ignoro isso ela pode ser assim e eu acredito ok nós estamos em outra época completamente diferente da minha mas o meu ambiente eu tenho que conseguir controlar é assim do meu ambiente para fora no meu ambiente o que eu puder melhorar e sair dessa moda eu estou ajudando esse grupo então o normal para os outros de repente não é para mim então aqui eu consigo passar para eles o que é hoje o Instagram o que é isso que essas coisas são distrações não vai ajudar eles a nada no final das contas vai até atrapalhar porque muitos deles vão se sentir jogadores que ainda não são então há muitas coisas que você consegue no dia a dia estar conversando com o grupo mesmo a gente sabendo que realmente são épocas diferentes mas é uma junção de muitos fatores para a gente poder trabalhar esses atletas e que não seja só na Copinha não seja só em um ano e que o Guarani todo ano esteja colocando jogadores na equipe principal Moisés deixa eu agradecer sua presença nós estaremos com bastante atenção na Copinha a partir do dia 2 de janeiro mas muito mais do que a Copinha eu acho que é um trabalho que está sendo desenvolvido a longo prazo tomara que na Copinha alguma coisa já apareça tem alguns atletas Biel Couto Albino vão para a segunda Copinha já jogaram Copinha no ano passado já vão um pouco mais experientes tem outros que nós vamos ver pela primeira vez mas o que a gente espera é que seja um trabalho sustentável para a Copinha de 2024 para a Copinha 2025 e que entre uma Copinha e outra os frutos já comecem devagarzinho a render alguns minutos no Campeonato Paulista alguns minutos no Campeonato Brasileiro e que como você disse quem sabe o objetivo daqui a alguns anos seja a experiência que você viu no Braga 15 jogadores da base fazendo parte do time principal muito difícil a gente não fazer esse comentário mas para o Guarani ser campeão brasileiro em 78 com vários jogadores de base foi um trabalho que começou 10 anos antes felizmente hoje talvez a gente não precise de 10 anos porque o futebol as coisas evoluíram mais rápido hoje a gente tem o mundo anda mais rápido mas como você disse nós não vamos ter um careca em fevereiro disputando o Campeonato Paulista da Série A1 Oxalá a gente tenha tomara que o Kaique seja um craque que as coisas se encaminham do jeito que ninguém nunca experimentou mas é um trabalho de longo prazo a tendência é que não tenha agora mas que tenha no futuro então a gente torce muito pelo seu sucesso torce muito pelo sucesso da sua comissão técnica da sua garotada trabalha bem a cabeça dessa molecada a gente sabe como hoje a molecada se distrai você acabou de falar com rede social e tudo mais porque enquanto essa molecada estiver focada a progressão profissional delas vai acontecer perder o foco a tendência é andar de lado se não andar pra trás então contamos muito com você com seu sucesso e estaremos de frente pra TV aí torcendo a partir do dia 2 de janeiro pros seus triunfos e o triunfo do Guarani obviamente cara muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez viu Moisés eu que agradeço pode ter certeza que vocês são surpresos que eles vão ter nos próximos meses que vai aparecer sim a gente a gente trabalha pra isso a gente garante que vai aparecer atletas pra equipe principal do Guarani porque a gente tá aqui 100% com a cabeça pra isso acontecer a gente tá há pouco tempo aqui é muito em cima da copinha mas a gente vai competir bem creio que a gente vai fazer uma boa competição porque aí vem a mentalidade por trás que a gente tudo que a gente entra tem que ser pra ganhar eu não penso de uma forma diferente tem que ser eu posso mirar o topo ou mirar o segundo lugar então assim essa é a mentalidade sabendo que as coisas tem que ser por pés no chão então o objetivo é esse ajudar a gente tá sempre aqui disponível eu agradeço o espaço a gente tá aqui sempre pra trocar essa ideia é o que é importante é o torcedor do Guarani entender o que tá acontecendo aqui dentro dois comentários antes de passar a bola pro Léo primeiro você falou a gente vai ter surpresa pra mim o jogo com a Chapecoense já foi uma enorme surpresa entrou o Rafael carequinha magrinho pequenininho lá já dando pancada de fora da área sem medo de zagueiro nenhum 16 anos 17 anos talvez 2017 anos então assim pra mim já foi uma grande surpresa e segundo a gente espera que seja no dia 26 de janeiro depois da final da copinha com o Guarani campeão a gente volte a se falar se não que seja em qualquer momento porque eu gostaria de ouvir um pouco das suas conclusões das suas percepções do que foi essa copinha pro Guarani se for campeão se for na final ótimo mas se for antes igual acho que eu queria saber um pouquinho do que você percebeu desses atletas pra gente enriquecer a discussão aqui porque eu acho que isso que é válido ter discussão com o fígado com o coração é uma coisa aqui a gente queria ter uma discussão um pouquinho mais aprofundada porque acha que é isso que qualifica bastante o nosso público também já falei demais Léo e assim além de agradecer e falar que a gente vai estar na torcida a gente já avisa que aqui a gente acompanha muito campeonato de base então não vai ser só a copinha a gente torce muito pelo êxito na copinha mas depois vem Paulista Sub-20 vem outras competições e a gente costuma fazer coberturas especiais dessas competições assistir jogo em loco às vezes até transmitir para a nossa torcida esses jogos a gente ainda não tem direito de imagem mas como como uma rádio então assim desejar toda a sorte na copinha e falar ó a gente vai estar aqui acompanhando a base torcendo sempre para o seu sucesso e para o sucesso do Guarani obrigado obrigado pelo espaço a gente está aqui para isso para poder proporcionar a todos vocês aí tudo que a gente vem fazendo a gente vai colocando as ideias aqui no final das contas a gente sabe que por trás de tudo que a gente vê o jogo ele não é diferente do que é o trabalho de vocês o trabalho de outras pessoas que existe todo um contexto por trás que as pessoas não percebem acho que é muito fácil chegar e aparecer a gente sabe que não funciona dessa forma mas o principal que a gente faz o que a gente gosta a gente está preparando preparou muito continua se preparando o foco é no Guarani o foco é no nosso trabalho não nos adversários eu acho que é dessa forma que a gente vai fazer voltar a ter grandes atletas na equipe principal que é o que o Guarani merece jóia obrigado Moisés boa noite boa sorte boa virada de ano para você para toda a sua família torcemos aí pela recuperação todo o sucesso do seu filho também e que a gente volte a se falar no futuro próximo com ótimas notícias cara mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo uma boa virada de ano e a gente se fala em 2023 sucesso na copinha estamos torcendo por vocês obrigado feliz ano novo para vocês também um abraço um abração aí Léo belo bate-papo hein Moisés um cara top um cara de alto nível conversas conversa diferente cara não é aquela conversa bolerona não é aquela conversa de eu sei eu conheço eu vou fazer mas é uma conversa de mental emocional psicológico e isso faz toda a diferença cara e assim o que eu percebi no nosso bate-papo com ele é que a visão do Guarani mudou em relação a futebol não só a visão do Moisés mas muita coisa que ele trouxe para a gente é algo que a gente já vinha percebendo na base do Guarani e ele vem para somar é uma visão de trabalho a longo prazo uma visão de amadurecer atletas porque a gente jogou a Copa Paulista com o atleta sub-20 e jogou o Paulista sub-20 com o atleta sub-16 foi quando surgiu o Titi sub-17 então assim a visão que ele tem de futebol que ele demonstrou é uma visão que o Guarani já vinha e ele vem para encaixar nessa visão vem para somar e isso me agradou demais e eu eu torço muito para o Guarani ir bem na Copinha mas assim muitos jogadores ali que ele comentou que estão nesse elenco a gente conhece e tem boas expectativas o Ian o Kaique então assim são jogadores o Theo são jogadores que a gente como a gente acompanha campeonatos de base são jogadores que a gente já viu jogar e tem boas expectativas se o Guarani conseguir realmente mudar essa mentalidade no médio e longo prazo aquela questão que a gente vem conversando faz tempo que você cita se tem vários programas de que a principal fonte de renda no futebol hoje é a formação de atletas tende a colocar o Guarani num outro patamar nos quatro cinco anos talvez é tem que ter paciência né Léo a gente felizmente sei lá se é certo falar felizmente mas nos últimos anos a gente não foi tão bem na copinha 2020 2021 foi decepcionante e nenhum jogador ainda apareceu de forma impactante em outro clube a gente praticamente trocou todo mundo o que talvez tenha sido um indicativo que tenha sido a decisão certa se fosse alguns deles mas vamos ter calma né eu acho que a grande lição hoje é essa vamos ter calma porque a categoria de base é uma sementinha que na hora certa ela vai ela vai germinar então a gente torce muito pelo sucesso dessa molecada não queremos aqui criar né não esse é o jogador bom esse é aquele pra não ter pressão fora do lugar pra não começar errado vamos descobrir essa molecada a partir do dia 2 hoje a gente teve a intenção de ouvir alguns nomes né alguns a gente já conhece outros não mas que seja uma grande surpresa se der certo ótimo se não der não tem que abrir a porta do busão colocar todo mundo dentro e mandar embora tem que ir com calma até porque é um processo de longo prazo nós vamos jogar como ele falou com jogadores de 16 17 18 anos contra moleques de 20 às vezes pode ser que dê certo ou pode ser que não então calma muita calma é mas se não der certo também a galera ganha experiência eu vejo como um problema jogar com um time de 20 e a galera não engrenar isso que eu vejo como um problema e assim mesmo a gente no 2020 2021 não revelando tantos jogadores mas a gente revelou o Eliel que está no elenco é o lateral esquerdo reserva recuperando de lesão mas já está treinando com o time vai disputar o campeonato paulista a gente revelou o Matheus Souza que não está mais no elenco porque está emprestado para o Vila Nova Vila Nova renovou o empréstimo do Matheus Souza mas foi bem no confiança está bem no Vila Nova talvez volte vá bem talvez o Guarani venda ele para o próprio Vila Nova não sei mas foram jogadores revelados recentes o Ludi que não disputou a copinha aqui ele veio da Chapecoense depois da copinha veio com 19 anos para jogar a Copa Paulista mas jogou com uma molecada da idade dele que tinha o Caio tinha o próprio Matheus Souza o Renanzinho e se destacou e chegou no profissional e foi emprestado agora para o Sampaio Correia e eu vi muita gente criticando o empréstimo porque muita gente gosta do Ludi então assim a gente não explodiu com 6 7 jogadores mas só que eu citei 3 nomes que o Guarani revelou nos últimos 2 anos que são as copinhas que a gente não foi bem e vamos com calma no significado de revelar porque tem gente que acha que revelar é fazer um careca por ano e nós não vamos fazer sejamos muito honestos aqui quem tem condição de revelar talvez um careca por ano é o Palmeiras é o Flamengo o São Paulo o São Paulo nós vamos revelar aquilo que for possível revelar e não é discurso perdedor não no começo da formação da nossa base nós começamos a revelar algumas coisas até chegar em níveis maiores eu não tenho dúvida que vai ser a mesma coisa é só pegar os anos 70 pegar os anos 70 antes da gente ser campeão quantos jogadores a gente não revelou jogadores excelentes e jogadores que não foram campeões pelo Guarani mas renderam dinheiro para o Guarani por exemplo o Amaral que rendeu dinheiro para o Guarani não estava no time de 78 um dos melhores zagueiros da nossa história e rendeu um dinheiro para o Guarani na época então assim uma coisa que me incomoda às vezes também é achar ruim a venda de jogador a gente vendeu o Bidu agora para o Corinthians o Corinthians anunciou até 2025 o Bidu pô se a gente conseguiu fazer 6 milhões com o Bidu é uma das maiores vendas nossas nos últimos anos é só fica abaixo do Bruno Mendes em 2012 que foi certo então assim para a situação de um clube que a gente estava que depositava cheque sem fundo na conta de jogador para vender jogador hoje por 6 milhões foi um trabalho até chegar aqui exatamente eu sou o tipo de cara que não acho ruim a venda de jogador eu acho ruim a não reposição de jogador isso eu acho ruim mas não acho ruim vender e também assim não espero que seja revelado um craque por ano mas eu gosto ver de vez em quando um jogo aqui um jogo ali com jogadores da base o Rafael mesmo jogando contra a Chapecoense era um jogo que não valia mais nada e ele foi lá entrou bem foi para cima finalizou quase fez um gol então assim precisa ir com calma mas a gente precisa se acostumar com essa mudança do futebol é e ela vai e ela vai acontecer e nós vamos nos acostumar com ela é a gente precisa só educar o nosso cérebro porque no fim a gente coloca expectativa e velocidade às vezes numa coisa que não existe então temos que educar um pouquinho mais nossa cabeça porque as coisas não vão acontecer da noite para o dia Leonardo vamos passar a régua aqui uma horinha de live não sei se a gente volta a se falar em 2022 em 2023 certeza agora eu acredito que a gente só vai estar de volta aqui na segunda-feira dia 2 para falar de Guarani e Francana a gente vai ver ainda nos bastidores se vai ter transmissão se não vai ter transmissão como que a gente vai fazer a gente vai se conversar aqui nos bastidores mas que a gente vai falar da estreia na copinha a gente vai falar e vai falar da reta final também de preparação para o início da série B que o Guarani estreia dia 14 série B não do Paulistão falei errado me perdoe do Paulistão que a gente estreia dia 14 contra o Santo André então assim a gente vai estar aqui para cobrir a copinha e a preparação para o começo do Paulistão né Pesão é isso aí vamos fazer o melhor que a gente puder e contamos com a presença da rapaziada deixa eu deixar meu salve deixar meu boa noite um agradecimento por todas as companhias que vocês fizeram com a gente em 2022 2023 a gente está de volta como o Léo falou aí já começando com a copinha devagarzinho a gente esquenta as baterias esperamos 2023 seja um grande ano está aqui o grande Luiz Alfredo Godot lá de Rio Claro dizendo que 2023 será um ano maravilhoso a gente acredita nisso e vamos para cima quem sabe terminamos 2023 com acesso para a série A mas daqui um ano a gente vê o que acontece obrigado Léo dá um beijão no Benício um beijão na Naya e a gente se fala logo logo valeu Pesão agradecer ao pessoal falar que ano que vem teremos novidades aqui no nosso formato teremos algumas novidades para quem gosta dos programas gravados no Spotify os pós-jogos somente os pós-jogos nesse primeiro momento tá pessoal vão estar disponíveis nas plataformas de áudio como muitos pediram queria escutar indo trabalhar porque eu não pude acompanhar no dia do jogo então os pós-jogos nós vamos subir nas plataformas de áudio e lembrar pessoal a gente está com a campanha rumo aos 3K aqui então assim a gente tem as nossas metas soltamos as premiações já não esqueça de se inscrever e compartilhar com aquele amigo que você conhece que ainda não segue o Buglicast mas é bugrino ou com aquele parente aquele familiar se inscreve aí se inscreve aí se inscreva aqui no nosso canal do YouTube que daqui a pouco a gente chega nos R$2,600 e já sorteia o primeiro prêmio que é um vale compras de R$75 na Centauro Pesão isso aí isso aí bom prêmio e vai crescendo um pouquinho de cada vez um abração para o Zé Gustavo Félix a fera da base acompanhou a live com a gente aqui base é com ele de vez em quando a gente troca umas mensagens também sobre o que está acontecendo na base o cara está se tornando especialista no assunto e ó acompanha esse moleque daqui a pouco ele está falando de base do Brasil inteiro o cara está grandão aí e vamos que vamos abração gente boa noite é nóis até a próxima falou valeu valeu e aí